Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um vídeo de testes aqui em Just Cause 4, beleza? Dessa vez vou fazer um negócio diferente aqui galerinha, eu fiz um teste aí com PC secundário que é um FX 6300 com uma GTX 760 e com 8GB de memória RAM, a gente fez um teste aqui no Just Cause 4, tá? Dessa vez eu fiz o que? Eu só troquei a placa de vídeo, tá? Eu vou manter a 760 e vou testar no i7, é 7700K mais 16GB de memória RAM, tá? E vamos ver a diferença que vai dar, só da gente trocar o processador e um pouquinho mais de memória RAM aí, certo? Antes de começar o teste, queria pedir pra vocês deixar aquele like no vídeo pra tá fortalecendo o canal, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, belezinha? E vamos lá então, bom guys, aqui a gente tá na seguinte configuração, tá? Eu vou deixar o cardzinho aí do teste no PC secundário pra vocês verem também, tá? Pra vocês virem direto pra esse depois, certo? É mais fácil vocês verem aquele lá primeiro e depois vim aqui pra gente fazer a comparação, certo? Aqui em gráficos, eu deixei ele em fogo AD com tudo no baixo, tá tudo no baixo o gráfico aqui, certo? Por quê? Naquele vídeo lá, com o FX 6300, em 1080p no baixo, o jogo ficava 17, 20 frames, não saía. Só de eu trocar o processador aqui, eu não tô falando nem memória RAM, porque o jogo tá pegando aí 6GB de memória RAM, com 8GB daria pra jogar tranquilo também. Mas só a gente trocar do FX 6300 pro i7, cara, olha lá, 45 frames tudo no baixo, tá? Então é uma limitação gigantesca que dá o FX nesses games, cara, gigantesca, tá? Vocês podem falar que a placa de vídeo é antiga e não sei o que, mas, cara, o processador manda muito, tá? Manda muito mesmo, tá? E o FX 6300 tava limitando basicamente toda a placa, velho. É uma coisa absurda, né? De 20 frames, a gente tá com agora basicamente 20 e poucos frames a mais aí, né? Nessa configuração. E a gente pode até aumentar mais, mas vamos jogar assim por enquanto. Vamos dar uma sobrevoada aqui. Obviamente, ainda tá baixo o frame rate, né? Tá baixo o frame rate, 37, 36, mas comparado ao teste que a gente fez com o FX, cara, tá muito, mas muito melhor mesmo, tá? Tá melhor demais da conta, tá? Não tem nem comparação. Aqui em 1080p eu não conseguia nem usar o gancho direito, cara. Jogar 20 FPS, 15 FPS, cara, não é pra qualquer erro não, é complicado demais. Mas, ó, explosões, 35, 36, tá? E, ó, baixei a resolução pra 720p lá e mesmo assim o game dava muitas quedas de frame, tá? Muitas quedas de frame mesmo, beleza? Vamos tentar já aumentar mais um pouco o gráfico aqui, certo? A gente vai deixar as texturas no médio, médio, médio e médio. Essa opção pesa bastante, que é a oclusão de ambiente, vou deixá-la desligada. E essas três também desligadas. Vamos ver aqui como é que ele se comporta ainda aqui no médio. Lembrando que a placa tem 2 GB apenas de memória de vídeo, né? Então, pode ser um probleminha aumentar muito a textura. Se aumentar muito a textura vai estourar a memória de vídeo e vai começar a dar o stunter, né? Então, é melhor deixar assim mesmo. Mas a diferença é gigantesca, cara. É gigantesca, tá? Até um inscrito me deu essa... Essa dica, né? De trazer com o FX-6300 e também no i7, né? Vamos testar a 760 nos dois processadores. É bem interessante. Depois eu vou tentar fazer no Darksider. Eu fiquei de fazer no Darksiders também, tá? E, cara, é gritante. A diferença é gritante, sinceramente, tá? Sinceramente, é gritante, tá? Vamos lá na base dos caras aqui. Fazer uma zoeirinha. Você vê como é que o processador manda também, né? Não é só placa de vídeo não, meu querido. Você que acha que só placa de vídeo vai fazer o seu PC voar. Não, não é. Não é isso. Você tá muito enganado, tá? Você precisa de um processador bom também. Você pode ver que a diferença é grotesca, né? A gente não tava conseguindo jogar nem a 20 frames em Full HD. E agora, olha aí. Na casa dos 30, tranquilo e calmo. Explosão pra caramba aqui. E é isso aí, velho. E aí, o que vocês me falam? Vocês acham interessante esses testes assim? Eu acho muito interessante, cara. Pra gente ver o desempenho de um processador e ver o desempenho do outro, né? É, cara, claro que o nego vai falar. Ah, mas quer comparar um FX com um i7? Aí é foda. Opa, deu uma travosa agora aqui, hein, ó. Deu uma travosa agora. Deixa eu ver se caiu algum... Ó, caiu o clock da placa. O clock deu uma caída aí. Provavelmente por causa da temperatura. Uma Blower Fun. Blower Fun é o seguinte, cara. Esquenta pra caramba. Esquenta pra caramba. Ainda que eu tô com o gabinete bom que tá jogando vento com os dois fãs aqui. Mas, mesmo assim, esquenta demais. Ela caiu um pouco o clock agora. Mas, tudo bem. Tá na hora das explosões. 30 frames, 28 frames, 29. Olha aí. Jogando no médio. Com algumas opções aí ligadas ainda, tá? Muito bom desempenho, cara. Muito bom desempenho. Sinceramente. Top demais. Deixa eu tentar colocar no alto. Eu vou deixar a textura no médio, mas vou colocar a sombra, as coisas tudo no alto aqui. Vamos ver o que que dá. Vamos lá. Ainda está bom. Nossa, deu um peão do baú essa cabeça do Rick agora, hein? Peão do baú rules. Olha só. 30 frames ainda. Se mantendo muito bem. Então, a plaquinha ainda, a 760, não é uma placa totalmente fora de contexto aí. Você consegue jogar alguns lançamentos dependendo do seu processador, né? Dependendo do seu processador. Aqui no alto eu dei umas quedinhas, né? Mas, é o que eu falo, velho. É o que eu falo. Vamos comparar aí. Vê o vídeo aí, galera. Do PC secundário. Vê aí, pô. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá no card aí pra vocês verem. Faz a comparação, depois vocês me falam, beleza? É sério, mano. É absurdo, mano. Ixi, agora vai, hein? Agora sim. O que vai ser, ó? Chiroteio, moleque. Explosão pra todo lado. Isso sim que eu gosto. Nossa senhora. Ih, vocês vão morrer, filhão. Essa giratória aqui não tem pra ninguém, não, filhão. Pode vir 10 ou 6 aqui. Vem cá. Morreu ainda, filhão. Agora você vai morrer. Pronto. Acabou. Acabou a graça. 28. No alto, ainda assim, ele aguenta 30 frames aí. Tranquilaço, tá? Tranquilaço. Achei muito interessante aqui o desempenho em Just Cause 4. Pra quem chorou com a 760 aí, ó. Ela ainda aguenta muita coisa, véi. Se você tiver um processador péssimo aí, não vai aguentar mesmo. Mas beleza, gai. Esse aqui é basicamente o teste que eu queria trazer pra vocês, tá? Acho um teste bem interessante de a gente estar fazendo. Muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí